Vou tirar um versículo pra você. O que Deus vai te falar hoje, hein? Salmos 86, versículo 7, que diz No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Que versículo maravilhoso. Um versículo que mostra o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Que mostra que Ele nos escuta e que nos momentos em que mais precisamos dEle, quando clamamos por Ele, Ele nos responde. Ele entra com providência na situação, Ele entra com providência na causa difícil a qual está diante de nós. Então, essa palavra veio de um encontro ao teu coração pra te dizer Não importa o momento tão difícil que talvez você esteja passando O Senhor te convida, filho, clama por mim Fala tudo pra mim Eu te responderei O Senhor está no controle da sua vida E tenha certeza que Ele está solucionando esta situação A resposta de Deus está chegando na tua vida Creia A resposta de Deus está no controle da sua vida Obrigado.